Milhões de pessoas carentes por este mundo Sem amor, sem valor Crianças morrendo de fome, sede e frio Sem alguém que estenda sua mão Ninguém procura ajudar seu irmão Também carinho e amor Não querem entender Que este é o amor de Deus E sem ele ninguém vai ao céu Muitos estão vivendo Sem alegria Por não crer Na mensagem da cruz Preferem viver em sonhos e fantasias Dejeitando o amor de Jesus Por que você não vem parado? Que ilumina todo pecador Deus quer mudar você Te dará salvação Basta crer Que ele estende Que ele estende sua mão Deus quer mudar você Te dará salvação Basta crer Basta crer Que ele estende